Bom dia galera, bom dia. Hoje estamos aqui catando licorê ou coquinho da Bahia que nem deixa eu botar no peixe sexta-feira da paixão. Arrumar aqui que o balde encheu e caçar mais ali para dentro. Olha os outros pés aqui. Aqui está o mato retado e uma ortiga que eu já estou com a canela aqui tudo coçando. Olha esses pés aqui. Mas é o jeito rapaz. Aqui o leite de coco não é muito bom não para o cara colocar no peixe na sexta-feira da paixão. Deu bastante licorê graças a Deus. Mas só rapaz que aqui o mato para o cara passar é complicado. E além disso ainda tem umas raposas aqui espiritadas. Faz sempre por uma morte ali no meio do caminho. Mas esse ano é raposa demais também. Deixa eu dar uma olhada aqui nesses pés. Olha aqui tem bastante licorê aqui no chão. Seco. Ah tá. Derramei um balde ali que estava cheio. A mulher e minha sogra estão ali para a baixa caçando do outro lado. A pessoa sem fazer nada. A gente tem que catar licorê. Se a pessoa cata para colocar no peixe cata para jogar para as galinhas que é ração também. E é isso aí galera. Aqui ó. Esse grau dão aqui ó. Para o nichadão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí